Esse trabalho, Formação Docente em Saúde, entrelaçando estudos qualitativos, foi desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo, Brasil, por uma equipe liderada pelos professores Silvia Batista e Nildo Batista. Assumimos como foco investigativo a Formação Docente em Saúde e objetivamos analisar quatro pesquisas desenvolvidas no período de 2004 a 2017, com fomento do CNPq e CAPES, a partir da abordagem qualitativa. Adentramos no campo das representações sociais, da pesquisa sobre a própria prática, da escuta sensível e da pesquisa colaborativa. A partir dos eixos teóricos, formação, políticas públicas de educação e saúde, docência na saúde e os contextos de aprendizagem, e a formação docente em saúde na perspectiva de redes, reflexão e práticas colaborativas, Desenvolvemos quatro pesquisas, docência em saúde, propostas, concepções e práticas de formação e desenvolvimento, professores iniciantes e professores experientes em propostas inovadoras na graduação em saúde, redes de formação docente em saúde, modos de formar docentes em saúde, no âmbito do Pró-Saúde e Pé de Saúde. A produção de dados abrangeu entrevistas semestruturadas, narrativas, análises de documentos e revisão sistemática da literatura. A análise de dados, a partir dos indícios, rastros e sentidos, configurou a construção de uma rede interpretativa. Partimos de Carlo Ginzburg, Cecília Minayo e Maria Laura Franco. Como aprendizagem, destacamos a pesquisa qualitativa como uma construção em rede, demandando movimentos de contextualização, amplificação e imersão na singularidade dos espaços institucionais. As pesquisas qualitativas têm a potência de criação de contextos investigativos colaborativos e de significação partilhada. Os processos de produção e análise são enriquecidos quando entrelaçamos as vozes dos professores e professoras com as vozes dos documentos e as vozes da literatura científica. Há limites. Que outros caminhos analíticos podem ser percorridos? Como aprofundar as vozes dos docentes por meio das entrevistas recorrentes e articular com observação participante e pesquisação? Pesquisa qualitativa sobre a formação docente em saúde. Promotora de conhecimento, visto que é histórica. Promotora de aprendizagens significativas, posto que é humana. Promotora de inserções críticas nos espaços de saberes e práticas, posto que é comprometida com as demandas sociais. Obrigada.